e sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como está hoje o agente 86 agente 86 foi um seriado dos estados unidos que foi exibido entre os anos de 1965 e 1970 e teve 138 episódios o personagem maxwell start mais conhecido como agente 86 era uma mistura de james bond e inspetor closou da pantera cor-de-rosa que faziam sucesso nesta época além do tema espionagem muito popular e utilizado nos anos 60 dois filmes da série foram produzidos nos anos 80 o ator que interpretou o agente 86 foi dom adams ele nasceu em 1923 em nova york nos estados unidos seu personagem mais famoso foi o agente 86 pelo qual ele ganhou 3 m assim como muitos personagens de seriados famosos dom adams esteve sempre ligado à imagem do agente 86 e não teve mais destaque em produções posteriores ao seriado sempre interpretando algo ligado à espionagem e comédia mesmo assim ele não deixou de atuar e apareceu em diversos filmes e seriados como a ilha da fantasia e o barco do amor ele também era dublador sendo a voz oficial do desenho do inspetor bugiganga infelizmente dom adams faleceu em dois mil e cinco aos 85 anos de idade mas apesar do tempo já passado ele segue sendo lembrado e assistido como agente 86 e você o que acha comente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima